Parabéns ao João Paulo, que é o maior descobridor de talentos, parabéns ao treinador do Palmeiras, parabéns ao Gabriel Silva, parabéns ao Giovanna Wendrick, parabéns à torcida do Palmeiras que conquista um título tão importante. Tá vendo como o copinho é importante? O Corinthians ganhou 10 e vocês falavam que não era importante ganhar copinha, ganhar copinha. Agora vocês ganharam uma e estão muito felizes, merecidamente. Parabéns e que pra mim o melhor jogador é o Gabriel Silva. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o Corinthians tem 10.